Eu não tenho tempo pra viver Não tenho tempo nem para dizer adeus E me arrependo das memórias dos amigos Que foram quem as indígenas deixarem pra morrer Eu não sei quem é, essa é a verdade Porque tantas vezes faz o limite morrer Os monstros sempre vagam da sua luz Eu só queria botar as portas e esperar o tempo passar A minha lanterna está ligada Estou colocando a minha vida em isto Senti que ganhei, mas não terminei E o pesadelo sempre é se repetir Devo me acalmar e aguentar De manter acordado até o sol agar Mas não sou forte assim, eles não vão sumir Ainda querem o resto de mim Tenho bem mais, vontade de matar Para mostrar que ainda estou com a vida Estou cansado da gestão, pois eu tenho prioridades Como se a vida não deveria voltar Me escutei a beijar e novamente Ninguém vai escutar, ninguém vai entender Estou chorando tanto quanto falo, pois não gosto Quando grito, quero voltar ao início A minha lanterna está ligada Estou colocando a minha vida em isto Senti que ganhei, mas não terminei E o pesadelo sempre é se repetir Devo me acalmar e aguentar De manter acordado até o sol agar Mas não sou forte assim, eles não vão sumir Ainda querem o que restam de mim De manter acordado até o sol agar 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 Obrigado.